Olá pessoal, aqui é Andréa Bonn, professora de alemão, e hoje eu vou explicar a diferença entre wo e wohin. Eles são muito parecidos, mas muitas pessoas têm algumas dificuldades em distinguir os dois. O wo e o wohin nós usamos em perguntas, mas o wo significa onde. Exemplo, wo wohnst du? Onde você mora? E o wohin quer dizer para onde, é um deslocamento, para onde você está indo. Wo hin gehst du? Para onde você vai? Então essa é a diferença. Nós usamos ele sempre na primeira posição da pergunta e somente em perguntas. Então o wo significa onde e o wo hin para onde, deslocamentos. Espero que vocês tenham gostado dessa dica para o nosso próximo vídeo. Auf Wiedersehen! Tchau!